Oi gente, finalizando aqui a nossa parte sobre a introdução do livro Educação no Lar, hoje nós vamos falar sobre como os pais costumam proceder. Inicialmente, quando se descobre que você vai ser pai ou mãe, tem uma tendência de que nós vejamos as crianças como tábuas em branco, em que nós podemos escrever qualquer coisa, e começa a se gerar um monte de sonhos sobre aquilo que iremos escrever nelas e tal. Porém, quando essas crianças começam a crescer um pouco e ter traços de personalidade, isso vai se desfazendo, essa ideia de fazer tudo pela criança, aos poucos você vai começando a perceber que não era exatamente do jeito que você estava pensando. E os pais tendem a deixar que seus filhos traçem seus próprios caminhos de interesses e de personalidade. E em pouco tempo, às vezes os pais acabam se vendo com pouca coisa a ser feita, e apenas como provedores, seja esses provedores de amor, carne ou pensamentos, diz a Charlotte. Baseado nesse caminho, então, a pergunta que fica, qual é a parte árdua do trabalho de um pai? A Charlotte Mason tem uma frase, ela responde com uma frase dizendo, fornecer alimento que seja saudável, nutritivo, que quer seja esse, na forma de livros ilustrados, lições, brincadeiras, pão e leite ou o amor da mãe. E esse é o objetivo, para alcançar, assim, a formação de um ser humano no seu melhor, no seu maior potencial. Isso sim é educação para ela. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês lá no nosso café.